Uma palavra amiga para as famílias. A mão de Deus não se tornou mais curta. Deus não é menos poderoso em tempos de pandemia, nem é menos verdadeiro seu amor por todos. A fé ensina que a criação inteira, o movimento da terra e dos astros, as ações retas das criaturas e tudo quanto há de positivo no curso da história, tudo numa palavra veio de Deus e para Deus se ordena. As reflexões de São José Maria Escribá valem especialmente para esses dias de tribulação gerados pela Covid-19. A fé nos recorda, porém, que o Senhor atua constantemente. Foi Deus que nos criou e nos conserva o ser. É Deus quem, com a sua graça, conduz a criação inteira para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, diante das aflições, que possamos ver atentos à ação do Espírito Santo, sem descuidar dos dons divinos, ver e seguir confiantes. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Mariana Monteiro para a Rede Vida.